E já está quase pronto o novo Parque da Juventude na região do Chacras Marco, em Barueri. Em uma área de 170 mil metros quadrados, os jovens terão academia ao ar livre, playground, pista de skate, quadras, pistas e muito mais. Gostou? Então fica de olho nas redes sociais da Prefeitura, que logo logo esse espaço será inaugurado.